Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos falando um pouco sobre agradar e desagradar a Deus. Eu levantei no último bloco e a gente continua então falando um pouco ainda sobre isso, sobre pessoas. Sabe, de vez em quando a gente se depara com situações assim, de pessoas que a gente interpreta que estão fazendo mal danado, que estão desagradando a Deus, mas de alguma forma dentro do coração, eu não tenho como sondar o coração deles, só Deus consegue fazer isso, mas eles de fato acham que estão fazendo algo bom para a obra e talvez naquele momento, aquele versículo, você fala, mas Deus não tem um nome, fez tanta coisa, não, não, calma aí, eu não vos conheço. Você acha que essas pessoas de fato acham que estão fazendo algo que agrada a Deus? Na verdade... O cara não, André, aí o cara quer se justificar mesmo, ele já sabia que desagradava. Então, eu não quero falar, eu sempre quando venho aqui, eu falei, foi criado no Evangelho, isso não é pódio para ninguém, a gente precisa, mesmo tendo tempo de igreja e tal, precisamos a cada dia, mas eu diria o seguinte, eu fui criado no Evangelho, acho que, acredito que, eu sei que você, o bispo aqui, eu não sei se o Pablo, mas eu vi as cenas e tal, e a Assembleia de Deus, eu sou assembleiano e tal, de líderes nossos, pessoas que a gente se espelhavam, eu tenho um exemplo, por exemplo, redundância de propósito, de um líder, que ele era instrutor de novos convencimentos, não é uma questão ética, mas ele pode parecer esdrúxulo para você que é moderno, mas para quem está lá no interior e tal, enfim, sabe do que eu vou falar, a Assembleia de Deus teve um tempo que Coca-Cola, beber Coca-Cola, e aí tinha um líder nosso, nossa, não pode, que Coca-Cola, que não sei o que, agora até modernamente tem gente que pega o rótulo disso e ler o contrário, acho que tem lá, enfim, mas na minha época não podia, e esse líder passou um tempo, eu vi quando ele, passou um tempo e tal, e aquilo fica impregnado na nossa mente, televisão, enfim, podia falar de uma série de outros pontos aqui, eu vi quando um domingo à tarde, ele estava indo para casa com duas litros de Coca-Cola para a hora do almoço e tal, eu quase tive um treco, cheguei em casa, mãe, mãe, enfim, então, essa questão toda, acaba nos levando a essa, a essa dúvida, será que eu agrado, o que que ontem era pecado e hoje não é mais, sabe, se naquela época agradava, agora não agrada mais, aí eu poderia entrar por um campo aqui, o tempo não me é tão, não tem tanto garantido isso, sobre essas questões, então acho que é muito relativo mesmo, sabe. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entraram no reino do céu, Jesus estava querendo dizer ali sobre uma confissão, além da confissão externa, né, que ela é barata e fácil, porque às vezes acontece, o cara confessa com a boca, mas vive uma forma de ateísmo prático que desbanca a confissão verbal e teológica dele, esse é um lado, e o outro é o seguinte, que o novo nascimento tem que existir, porque não adianta, ninguém é salvo pelas obras, o cara tem que ser nascido de novo, e seguir, assim, eu não sei se eu agrado a Deus pela minha consciência, eu sei se eu agrado a Deus, quando eu olho para a Bíblia, e a Bíblia reflete a minha vida e diz que eu estou agradando a Deus, então é ela que vai dizer se eu estou agradando a Deus, não é o meu sentimento, ah, eu estou sentindo que eu estou agradando a Deus, é a Bíblia, não é a minha intuição, não é a minha intuição, nem todo mundo que está em Israel, é o Israelita, você veja que Pedro andou com Jesus três anos, e o que que Jesus vai falar com ele em Lucas 18? E Pedro, quando te converteres, né, quando te converteres, três anos andando com Jesus, vendo tudo face a face, eu tenho uma teoria, né, de que Pedro se converte de verdade quando o galo canta pela terceira vez, minha opinião. Outra coisa, um erro que muita gente comete é exatamente esse, que a pessoa acha que a fé é baseada nas emoções, aí ela acha que como ela está bem, ela está bem com Deus, quando ela está mal, ela está mal com Deus, então a fé não tem nada a ver com as emoções, na verdade uma fé emocional, fé do ânimo, ela derruba o cara, olha para Abraão, Abraão teve emoção, uma promessa, né, ele tinha cem anos, a mulher noventa, tudo caído, já não tinha nem força para nada, tu acha que ele estava emocionado com a promessa de Deus? Tudo que Abraão não tinha era emoção, então a fé não é baseada em emoção, a fé é o cri, por isso falei, a fé, assim, às vezes o cara pensa, sentindo ou não sentindo, é fé, fé é obedecer a Deus. Olha, eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida, pensando no que Deus vai achar, no que Deus vai pensar de nós, é um bom passo, eu gosto daquele livro que fala, em meu lugar o que faria Jesus, nos meus passos, desculpe isso, eu acho que é mais ou menos por aí, também por outro lado, existe aquele grupo de pessoas que fala assim, o que importa é o que Deus acha e não o que as pessoas vão pensar de mim. Só que eu quero lembrar a esses ditocujos, que existe um texto da Bíblia que diz que se você comer carne, escandaliza o teu irmão, então você não coma carne. É pedra de tropeço. É pedra de tropeço, né? Então, assim, quando eu falo de Pedro, é porque infelizmente o percentual de pessoas dentro das igrejas que são convertidas é muito menor do que a gente imagina, tá? E pra completar, o grande problema dentro das igrejas é que hoje em dia tem muita gente que ao invés de olhar de baixo para cima, está olhando de cima para baixo. Meu pai. Deixa eu levantar um ponto interessante agora, generalizando um pouco, porque a gente está muito no individual, o que eu faço para agradar a Deus. Deixa eu falar um pouco sobre uma igreja que agrada a Deus. Que tipo de igreja é essa? Biblicamente, nas cartas de Paulo, vamos ver um pouco dos tipos diferentes de comunidade que eles estavam conversando, mas por quê? Porque nós, de alguma forma, foi muito bem colocado pelo pastor Paulo, porque André, o que diz se eu agrado a Deus ou não é quando eu pessoalmente pego a obra da Bíblia, de alguma forma, Deus se revela e fala, olha, poxa, minha vida se enquadra nisso aqui. Então, eu acho que isso é agradando, não é... Só que nós criamos um mecanismo. Assim como a gente cria, como o pastor Amos falou assim, a gente cria os critérios do que agrada e o que não agrada, né? Meu pai fala muito essa história. Quando ele era pequeno e era da Assembleia Interior do Norte, garoto não podia usar calça, porque calça era coisa de adulto. Então, como você é criança, você tem que ter reverência, ele chamava de calça curta, né? Aí ele passou, tipo assim, 17 para 18, 17 para 18, aí você já é adulto, agora você não pode usar mais bermuda e calça curta. A gente cria o que agrada e o que não agrada a Deus, o que é pecado e o que não é pecado, e a gente já desbancou isso. Estamos nem debatendo. Só que também nós além de criar o critério do que agrada e do que não agrada, nós criamos o critério de julgamento. Por exemplo, e aí eu vou trazer agora em volta um pouco isso. Conhecerei, isso eu acho muito perigoso. A gente fala, eu acho que é bíblico, mas quem somos nós para julgar isso? Conhecereis a árvore pelos frutos. E a gente vai começar a ver frutos. Então, eu vou falar assim, por exemplo, deixa eu falar de uma igreja que agrada a Deus. Igreja que cresce, é uma igreja que agrada a Deus? Porque muita gente fala, André, um fruto da bênção de Deus é o crescimento numérico. Logo, se uma igreja está crescendo, ela está agradando a Deus. E eu faço essa pergunta, o crescimento numérico é um indício de julgamento de uma igreja que agrada a Deus? Eu creio que Deus é onisciente, né? E Deus, ele encontra a maldade do homem até na prática do bem dele. Então, isso que é interessante, né? Então, às vezes, o crescimento pode ser baseado em cima de interesses, como foi dito aqui no início, em cima de barganhas. Aí, uma igreja como essa, quer dizer, um líder como esse, pode não estar agradando a Deus. Porque a igreja, a gente fala de comunidade. Então, a igreja, na verdade, somos nós. Então, assim, o líder, acho que o fato de agradar a Deus é questão também de, é mais individual do que comunitário. Então, assim, a gente tem também que tentar discernir isso. Porque, às vezes, o líder está ali com motivações de barganhas diante de Deus, de publicidade. E a comunidade não, e Deus abençoa. E Deus abençoa. É, por causa do líder, é por causa da fé da comunidade. Mas a palavra de Deus vai dizer, aí eu faço uma interpretação, aí das grávidas, que é amamentar, enfim. E eu diria o seguinte, que a questão de uma igreja hiperlotada não pode ser termômetro de uma igreja... Unicamente. Unicamente. De uma igreja que agrada a Deus. Porque tem igrejas hoje que tem 15, 20 pessoas, e igreja é um templo pequeno, enfim, as pessoas estão ali, enfim. Então, acho que essa questão... Bom, ele pode ser pequenininho e com 15, quem sabe, está lotada, né, também. Mas, na verdade, é, no mínimo, preocupante isso. Acho que a igreja que agrada a Deus, eu até ainda agora citei, foi também tema, está muito fresco na minha mente, sobre Isaías 58, sobretudo, falei 59. E aí ele vai dizer, será que é esse o jejum que agrada? Não é de você seguir as ordenanças de Deus, né, soltando as ligaduras, ajudando ao seu próximo, fazendo aquilo, sendo imitador de Cristo, como você citou lá, de 1 Coríntios 11, sendo... a igreja tem que ter essa característica, do que o Senhor Jesus, olha, tive sede e não me deste de beber. Eu acho que é uma igreja, uma igreja, dentro disso que você está colocando, que cresce, uma igreja que agrada a Deus, é uma igreja que tem essas características, né, tem essa luz que Mateus capítulo de número 5, verso 16, fala, né, porque aí também o ato dos apóstolos vai dizer que a igreja, ela caía na graça do povo. Acho que é uma igreja que agrada a Deus, é uma igreja, aí você deve estar falando de templo, um local, enfim, onde as pessoas se reúnem, uma comunidade, onde as pessoas ali, naquela comunidade, no bairro, no local onde você está, eu acho que o melhor termômetro é esse, é saber se ela está caindo na graça do povo. Olha, deixa eu só citar duas coisas. Primeiro, eu estou com Gamaliel, né, Gamaliel deixou claro, porque questionavam se aquele movimento era ou não era de Deus, aquela coisa, olha, ele disse, se for de Deus, vai permanecer, se não for, vai minguar. Agora também, isso é muito relativo, Jesus, quando começou a pegar pesado com a turma, a Bíblia diz que a maioria, porque o povo está atrás de ouvir aquilo que agrada os ouvidos, essa é a realidade, né? Então, isso é muito relativo, eu prefiro acompanhar de longe, ver os frutos que essa igreja está dando, os resultados práticos. Tem uma coisa, André, que hoje eu tenho visto de vantagem nas igrejas que eu não vi há um tempo atrás. O que é resultado prático? Porque muitos entendem que é crescimento. Eu não quero deixar claro, André, quando a igreja dá resultados práticos, na visão de um pastor, o que é resultado prático? É a mudança do caráter desse... O resultado prático é cumprir na íntegra o significado da palavra igreja, eclésia no grego, chamados para fora. O resultado prático é um crescimento que vem de dentro para fora. Como eu estava te dizendo, uma coisa que a igreja avançou e que abriu a mente de uns anos para cá é a questão do trabalho social. Porque eu sempre digo que a igreja... O trabalho humanitário, né? Porque eu sempre digo que a igreja, ela preenche a lacuna do Estado. E não tem outra organização nesse mundo que consiga preencher da maneira que a igreja preenche. Porque a igreja tem o sobrenatural, tem o espiritual, que isso não tem nenhum tipo de mecanismo humano que consiga preencher. Então, quando a igreja cumpre na íntegra essa questão... E eu vou falar uma coisa para ti, André, que eu estou vivendo lá na igreja. A partir do momento em que nós, por exemplo, despertamos uma coisa que para mim agrada muito a Deus. Eu acho que toda igreja que tem um olhar missionário é uma igreja que cresce com qualidade. E resultado prático, eu penso também que é a fidelidade às Escrituras, né? Pregar um santo evangelho. Se o cara pregar um santo evangelho, ele vai agradar a Deus porque vai ter resultado em várias áreas. Santo evangelho gera área social, gera verdadeiras conversões. Não necessariamente o crescimento numérico, mas o crescimento espiritual sadio e genuíno na comunidade. Então, a gente deve pensar sempre em ser fiel às Escrituras. E o restante, quem vai fazer é Deus o trabalho. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do Atenados na Geral. E eu vou fazer, para a gente fazer o fechamento, quais são os resultados de uma pessoa, uma igreja, enfim, quando nós desagradamos a Deus. O que podemos esperar na vida aqui e na vida eterna. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Atenados. Até já, já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.